Eu tenho ciúmes mesmo dele. Fiquei morto quando você me chamou me cutucando, viu? Eu deixo claro. Eu deixo claro que eu tô incomodado no ambiente todo. Eu fiquei todo sem graça. É. O ambiente todo percebe que eu tô incomodado. Sujeito, vamos embora! Só tem uma coisa que eu não sei disfarçar, é ciúme. Tudo eu sei disfarçar. Tudo. Mas ciúme eu me transformo na hora. É mesmo, viu? Né? Eu me transformo na hora. Ai, meu pessoal, eu mordo, eu dou tapa, eu grito. No momento tava todo mundo conversando, né? Conversando, bem de puto. Aí ia sair achando que tava super de boa. Eu disse, vamos embora! Aí ele disse, bora, bora, bora. Aí você foi e me puxou. Me pegou da minha mão. Eu fiquei todo sem graça. Eu vim pro puto. Estou levando que é meu. Gente, eu vou tomar um drink. É por isso que eu tô saindo. Mas não é sempre não, né? Na vida. Quando não é você, não é sempre não. É só assim. Quando não é você, só eu. Sabe por que eu sou bom de cama? Porque as pessoas que me veem assim, muito quietinho. Mas quando é entre quatro paredes, vale tudo. E eu acabo com essa cachorra. Ele é bom de cama porque ele dorme muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.